O vídeo de hoje é muito importante, então espero que você assista ele todo, porque se trata de um assunto que se diz respeito à maioria das pessoas atualmente, em todo o mundo basicamente. Vamos falar aqui da luz azul. Sim, a famosa luz azul que hoje é tão falada aí na internet. Basta você pesquisar o que é a luz azul que você vai saber. E se você pesquisar mais a fundo, você vai saber que ela é nociva para o olho humano. A luz azul está presente de forma natural no sol. O sol emite uma luz azul, mas é uma luz natural que vem aí do sol. E ela é muito importante para nós, porque sem o sol não existiria a vida aqui na Terra. E a luz do sol também, ela fornece a vitamina D aos seres humanos. A vitamina D, que é uma vitamina muito importante para a saúde do ser humano. Então você deve sim passar um tempo aí pegando o sol da manhã, ou o sol aí do final da tarde aí talvez, né? Mas o da manhã é o mais importante. E ele tem aí a sua quantidade de luz azul suficiente para produzir vitamina D, né? No corpo humano. Essa é a luz azul boa. A luz azul natural. Mas hoje, no mundo moderno, né? Das famosas tecnologias, as pessoas perdem muito tempo olhando para a luz azul através da tela do celular. Através da tela do computador e através das lâmpadas, essas lâmpadas de LED aqui, ó. Essas famosas lâmpadas de LED aqui, ó. Elas também emitem luz azul. Essa luz branca aqui, ó. Que ofusca tudo, né? Ela é uma luz azul, né? Ela tem uma quantidade de luz azul também prejudicial ao ser humano. Porque ela é de LED. Ela é formada por um diodo emissor de luz. Que para dar esse brilho forte precisa de uma química aqui, né? É uma luz artificial. E toda luz azul artificial, ela é prejudicial para os olhos. Eu fiz umas anotações aqui, ó. Olha só o que uma luz azul artificial pode causar no olho, né? Pode causar danos à retina. Pode causar um maior risco de degeneração macular. Pode causar catarata e queimaduras nos olhos. A mesma queimadura que pode acontecer quando você olha para o sol a olho nu. Você pode ficar cego se você fizer isso com uma certa frequência, né? Ou olhar por muito tempo para o sol diretamente. Porém, você está olhando para uma luz azul à noite antes de dormir todos os dias. Você que trabalha com computadores, assim como eu, né? Também está olhando para a luz azul, como vou dizer, em grande parte do tempo, né? Então a luz azul, ela está aí presente mais do que nunca. E essa luz azul aqui, assim como essa do celular que eu estou usando para filmar, ela não gera a vitamina D no organismo, né? Quem dera, bastaria você ficar com o braço aqui, né? Para poder você conseguir vitamina D, né? Então essa luz artificial, essa luz azul artificial, ela é prejudicial, né? Muito prejudicial. E as pessoas, elas perdem tempo olhando para a tela do celular à noite. Na maioria das vezes, vendo besteiras na internet. Vendo vídeos de dancinha, vídeos de piadas que não acrescentam em nada, né? E aí as pessoas vão aí, né? Sendo infectados pela luz azul que prejudica a visão, né? Uma boa forma de você se proteger é usando um filtro de luz azul. Observe que os meus óculos aqui, eles têm um filtro, né? Que filtra a luz azul. Mas isso não basta, tá? Isso não é o suficiente, né? Eu acredito que esse filtro aqui, ele seja bom, sim. Ele dá uma filtrada, mas não é 100%, né? É muito, existe muito marketing por trás dessas lentes protetoras dos olhos aqui, né? Uma outra dica muito importante é você tirar essas lâmpadas aqui de LED branca. Que são essas lâmpadas aqui de LED. A gente vai colocar umas lâmpadas de LED na cor âmbar. Essa cor aqui, ó. Ela dá uma tonalidade mais amarelada, a sua luminária, né? A sua luz, a sua lâmpada no caso, né? Vou tentar encaixar aqui. Essas lâmpadas de cor âmbar, ela tem uma tonalidade mais amarelada, como vocês estão vendo aqui, ó. Ela deixa tudo mais amarelado. E isso ajuda bastante também, tá? Isso ajuda bastante. Porém, tem as lâmpadas de LED também amarelas, mas eu não recomendo muito. Ela é apenas amarelada, mas também emite luz azul, né? E tem as lâmpadas incandescentes, né? Que você pode também utilizar, né? Essas lâmpadas ainda são vendidas. Essas lâmpadas halógenas, tá? Halógenas são lâmpadas incandescentes que ainda são vendidas. Essa daqui não é mais comercializada. É uma lâmpada antiga que eu tenho aqui. Formato de uma gotinha, sei lá. Não sei o nome disso. Mas ela é incandescente, né? Então, você pode aproveitar aí durante a noite, né? Durante a noite, principalmente, não utilizar aparelhos eletrônicos. Principalmente na hora que você for dormir. Duas horas antes de dormir, se desligue dos aparelhos eletrônicos. Seja celular, computador, né? E fique num ambiente iluminado por uma lâmpada da cor âmbar. Seja guilegue ou incandescente. Por quê? Porque ela tem uma luz mais similar à luz de uma fogueira, de um lampião. Os seres humanos, durante 99% da sua existência, ele foi criado... Ele foi se desenvolvendo aí de acordo com a luz do sol, né? A luz do sol vem, você se levanta para fazer os alfazeres domésticos e trabalhar. E quando o sol se põe, você se recolhe no seu lar e vai dormir. Digamos que 99, 98% da humanidade evoluiu dessa forma, de acordo com a natureza. E aí vem a modernidade e ela basicamente transforma a noite em dia, né? Transforma a noite em dia. E nessas últimas décadas, há uma invasão de smartphones, computadores, né? Computadores primeiro, televisores também, né? Televisores, computadores e agora smartphones. E agora, por último, lâmpadas de LED. Lâmpadas de LED que eles dizem ser econômicas. Sim, são bem mais econômicas do que as lâmpadas incandescentes. Mas elas trazem aí um malefício para a sua visão. Principalmente nas crianças que estão ainda formando os seus olhos. Imagina uma criança hoje num quarto, numa sala, com essa luz, iluminando ela o dia inteiro. Além de utilizar computador e celular praticamente o dia inteiro, né? Olha como essas tecnologias fazem mal para nós. Então você deve considerar, por exemplo, como eu disse, né? À noite você se desconecta e vai ler um livro. A luz da lâmpada de cor âmbar ou a luz da cor amarela da luz incandescente, da lâmpada incandescente, né? Em vez de ficar perdendo seu tempo aí no smartphone, né? Uma reflexão aí para vocês compreenderem que o excesso de exposição à luz azul vem aumentando muito. Principalmente por causa dos smartphones, principalmente por causa dos celulares, né? E aí você vai percebendo, né? Quem tem aí uma certa percepção consegue notar um cansaço na visão, consegue notar aí um certo desconforto em contato com essas luzes e com as telas de celulares, mas mesmo assim continuam utilizando. Então reserve um espaço da sua casa à noite com uma luz amarelada, né? E sem a presença de eletrônicos que emitem luz azul, certo? Espero que tenha gostado dessa reflexão e dessa dica sobre os malefícios dessas famosas lâmpadas. Em detrimento do conforto que essas luzes amarelas trazem para a nossa vista, né? Elas podem consumir mais, podem esquentar mais, mas elas são muito mais saudáveis, né? Para os nossos olhos, assim como a lâmpada de cor âmbar, aqui também, né? Bem fraquinha, não esquenta, tá? Não esquenta, você pode pôr a mão nela aqui de boa que ela não esquenta. Já essa daqui esquenta pra caramba, tá? Então é isso. Obrigado e até a próxima.